Pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui no stand da Bitnami, que eu fui abduzido do Bitnami, estamos aqui com o grande Marcos Garrett. Tudo bem, querido? Como é que você está? Tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade da entrevista. Um abraço aí pra todo mundo. Marcos, o que vocês estão exibindo aqui na BGS? Como é que está a recepção? Cheio todos os dias. Você está até mais cabeludo, está um negócio complicado, muito trabalho. Como é que está? Está bem bacana, a gente está trazendo algumas novidades. Uma das novidades é o jogo Saboteur para o Mega Drive e o Holocausto Alienígena 2, Invasão da Terra, para o Atari. Então o pessoal está gostando bastante, ambos estão disponíveis aqui para jogar. Nós trouxemos também o álbum de figurinhas em comemoração aos 40 anos dos primeiros videogames no Brasil e livros, os nossos jogos de catálogo, tudo. E o pessoal pode tirar foto nesse painel Instagramável e publicar com uma hashtag específica e concorre a brindes, a prêmios. E, meu querido, como é que está sendo participar dessa sua terceira ou quarta BGS já? Como stand? Se a gente contar o quarto do menino, que foi uma instalação que nós fizemos no stand do VGDB, quando você estava lançando o load. É, essa seria a terceira, a terceira BGS como expositor, vamos dizer assim. Está sendo uma experiência boa? Está, só é muito cansativo, não tenho mais 20 anos de idade, mas é sempre bacana o contato com o público, as pessoas estão vindo nos procurar, quer ver as coisas, ver o Atari. Eu já peguei aqui duas ou três pessoas e falaram, nossa, eu nunca joguei um Atari na vida, nunca nem vi. É uma coisa meio impensável, né? É uma coisa meio até educacional, né, Marcos? Tem a ver com os documentários que você fez, o loading, enfim, 1983. Você meio que está educando uma nova geração, né? É, a gente espera, né, com o documentário, com os livros, com o próprio álbum de figurinha, tem bastante informação. É o pessoal mais novo saber que isso existiu, né? E existe ainda, né, o retro gaming que nunca esteve tão forte, né, no mundo, no nosso país também. Acerto, então. Meu querido amigo Marcos Garrett, gente, acompanha aqui, ó, Saboter, Incidente em Varginha, estava presente ontem. O Atari está ali, o pessoal está jogando, vocês podem ver álbuns de figurinhas, livros, muita coisa bacana. Eu recomendo fortemente a revista Microsistemas. Obrigado, Marcos, se cuida, meu querido. Tchau, pessoal, obrigado, um abração por vocês aí.